Boa noite, meu povo! E aí, vamos começar? Quem não conhece sabe que eu não sou o futuro de falar, eu gosto mesmo de ação. Então, vamos? Então, vamos puxar um alugamento aí pra todo mundo se soltar um pouquinho. A galera que tá de fundo, venham pra cá, venham sentir o calor, venham sentir a energia. De perto é tudo que fica melhor, viu? Bora? Pode soltar, meu filho. Sou pragueiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero mais um jeito. Sou pragueiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero mais um jeito. Eu quero que vocês façam o que estiverem com vontade de fazer. Bota pra cima aí! Sai do chão, vem, vem, vem! Cha-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Quero mais visão, quero mais reverência Quero mais amor dentro do coração, quero mais dinheiro Quero mais sol, quero namorar Quero mais alegria, quero Rio de Janeiro Eu quero Maceió em peso No Brasil, botar a mão pra cima Porque eu sou brasileiro É só eu lhe chorar Eu sou do mundo inteiro Eu sou do carnaval Porque eu sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Eu sou do carnaval Quem é pra eu vem junto Sou pragueiro, sou guerreiro Tô solteiro, quero mais o quê? Sou pragueiro, sou guerreiro Tô solteiro, quero mais o quê? Quero mais verão, quero mais beijão Quero mais ser guerreiro Quero mais ação dentro do coração Quero mais gente Quero mais amor dentro do coração Quero mais feliz Quero mais alegria Eu quero morrer as pontas do mar Quero Floripa e as minas de lá Quero a Bahia, Marceola O Brasil, subiu, vai! Porque eu sou brasileiro Eu sou do mundo carnaval Eu sou do mundo carnaval Eu sou do carnaval Porque eu sou brasileiro Eu sou do mundo carnaval 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 É hora de vocês É hora da galera, são vocês Um, dois, três Eu sou brasileiro Eu sou brasileiro Eu sou brasileiro Coisa linda Sou brasileiro Quem tá na água, pula Quem tá em terra, pula também Dois, três, vim, 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 vim Eu sou brasileiro Eu sou brasileiro Vocês respondem com as duas mãos em cima Cheguei, ok? Bota as duas mãos em cima e grita Cheguei Querida 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 Tira o pé do chão, galera Venha Eu vou chegar quebrando Vou chegar quebrando Vou chegar quebrando Vou chegar quebrando Levo o trio, montando Eu vou chegar quebrando Eu vou chegar quebrando Vou chegar quebrando Faz a pena que eu gostei, fala a pena que eu gostei Eu vou meter o pé na porta, vou chegar daquele jeito Você conhece minha pegada, com leão não tem jeito Vou meter o pé na porta, vou chegar daquele jeito Você conhece minha pegada, é só de ir Querida, 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 quem é pagodeiro desce as ouvas de no pé Eu vou chegar quebrando, vou chegar quebrando Fala, legal, fala, legal Eu vou chegar quebrando 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 Eu vou chegar quebrando